O seu ex tá te ligado, o seu ex tá te ligado Você tá sentado, sentado e digitado O seu ex tá te ligado, seu ex tá te ligado Você tá sentado, sentado e digitado Sentado e digitado, sentado e digitado Sentado e digitado, sentado e digitado Sentado e digitado